Ei, chefezelo com pagode, filho! Sou Rodrigo Mendes, porra censurado! É pra tocar no parezão! O coração blindado quebrou só com a sentada Dentro do quarto ela é foda nas paradas Como é que não cama nesse chá de cama? Balança, balança, e vem! Eu me apaixonei por ela Do jeito que ela fez, do jeito que sentou na peça Do jeito que ela fez, do jeito que sentou Eu me apaixonei por ela Do jeito que ela fez, do jeito que sentou na peça Olha do jeito que ela fez, do jeito que sentou Balança, balança! Sou Rodrigo Mendes, é pra tocar no paredão Forró censurado É o pincelho com bagote, bebê Vai! Coração blindado, quebrou só com a sentada Dentro do quarto, ela é bota nas paradas Como é que não gama nesse chá de cama? Vem que vem! Eu me apaixonei por ela Do jeito que ela fez, do jeito que sentou na peça Do jeito que ela fez, do jeito que sentou Eu me apaixonei por ela Do jeito que ela fez, do jeito que sentou na peça Do jeito que ela fez, do jeito que sentou Olha, do jeito que ela fez, do jeito que sentou na peça Do jeito que ela fez, do jeito que sentou Olha o solinho censurado, bebê É pra tocar no paradão É hit